Música Esse ano nós realizaremos no Simpro o nosso Congresso de Educação. Então, por força do Congresso de Educação e pela importância que ele tem, nós sempre temos a tradição de reunir os nossos coletivos no Congresso de Educação. E aí nós tomamos a decisão e aprovamos em plenária que os ciclos aconteceriam antes do Congresso. E aí a gente está reunindo hoje, nós fizemos hoje, acabamos de realizar o nosso ciclo de debates com a Educação Especial, um debate que foi super importante porque nós estamos no momento de revisão da legislação nacional em relação à questão da Educação Especial e tomamos também como um debate diferenciado porque nós incluímos uma discussão que para nós no DF também está bastante movimentada, que é a questão das salas de recursos. Então, essa discussão que nós fizemos hoje com a professora Erenice Natália, que é uma professora psicóloga e ex-professora da rede, professora aposentada da rede, psicóloga e professora da Universidade Católica de Brasília, foi super bacana porque nós tivemos aqui, discutimos aqui os prós e os contras na revisão da legislação e discutimos também uma orientação para o Distrito Federal, de como é que nós vamos pensar, inclusive, a construção da nossa UP, da orientação pedagógica que vai organizar o serviço, que vai organizar a Educação Especial para os próximos anos e as nossas posições, enquanto professores da rede, da importância que é nós estarmos nesse debate. Então, essa discussão, o seminário de hoje, foi extremamente importante que a gente faz aí um resgaste da história da Educação Especial, mas também pensa adiante, pensa em como ela pode ficar melhor ainda, como a gente pode melhorar ainda mais o debate pedagógico a partir dessas revisões da legislação. Acabamos de ter aí a resolução do Conselho de Educação do DF, um documento que para nós ainda é novo, mas que já melhora muito as perspectivas da Educação Especial e a gente tem que trazer para a nossa prática. Esse ciclo de debates é um ciclo extremamente importante porque ele permite que se exercice a cidadania e o tema da Educação Especial, nesse momento, torna-se relevante porque a política nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva está sendo revisada, ela está sendo atualizada. Então, ouvir os professores nesse momento, discutir com os professores no espaço do sindicato é muito importante porque o sindicato é uma instância legítima que encaminha para os poderes as soluções que são necessárias, as demandas, as realidades da Educação Especial nos diferentes espaços do sistema educacional, seja na classe comum, seja na classe especial, seja no centro de ensino, seja numa escola especial, quer dizer, em todos os espaços do sistema de ensino, as questões precisam ser identificadas, discutidas, solucionadas. É assim que se consegue chegar a resultados positivos que alcancem o bem comum junto às famílias que têm membros com deficiência ou a própria pessoa com deficiência na sua perspectiva de autonomia e autoria como cidadã. E esse seminário foi uma forma da gente discutir essas práticas dentro da realidade que nós temos, uma realidade de congelamento, de recursos para a educação, mas a importância de mantermos firme a luta por uma educação especial com qualidade cada vez melhor.